Juan Manuel Fangio nasceu no dia 24 de junho de 1911 em Buenos Aires, na Argentina. Em 1938, teve sua primeira experiência no turismo com o Ford V8. Em 1940 e 41, foi bicampeão do turismo carreteira guiando um Chevronlet. Entre 1947 e 1949, Fangio participou de vários torneios na Europa, chamando a atenção de todo mundo por seu incrível talento no cockpit. Tudo começou a acontecer quando Fangio tinha 13 anos. Ele largou a escola e se tornou o mecânico assistente de uma oficina. Três anos depois, começou a trabalhar especialmente para os clientes dessa oficina. Nessa época, ele quase morreu quando desenvolveu uma pneumonia e ficou dois meses acamado. Com 21 anos, entrou no exército e dirigia tão bem que seu oficial o nomeou como seu motorista. Aos 22 anos, foi liberado. Curioso é que Fangio nem pensava em ser piloto. Na época, ele queria mesmo é ser jogador de futebol e chegou a participar de algumas partidas profissionalmente. Seus colegas de time ficavam impressionados com o conhecimento de Fangio por carros e ajudaram-o a construir uma oficina para montar seu próprio carro na garagem da casa de seus pais. Começou a participar de corridas na Argentina em 1934, guiando um Ford Model A de 1929 que ele reconstruiu. Em 1940 e 1941, foi bicampeão nacional. Essas corridas eram praticamente de resistência. Uma de suas vitórias foi numa corrida que teve a largada em Buenos Aires, ia até Andes de Lima, no Peru, e voltava para Buenos Aires. Quase 10 mil quilômetros. Em quase duas semanas. Seu sucesso chamou a atenção do Clube do Automóvel Argentino, que financiou sua ida para a Europa em 1948. Ao contrário do que já era comum na época, Fangio começou sua carreira bem tarde e quase sempre era o piloto mais velho na pista. E para ajudar, os carros eram perigosos, com quase nenhum equipamento de segurança, eram difíceis de dirigir e as pistas demandavam um extremo preparo físico. Por causa disso, a habilidade de Fangio em saber o desenho certo da pista, assim como seu cuidado com o carro, sem perder velocidade, se tornaram lendários. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a compará-lo com Tassio Muvalari, como um dos melhores pilotos da história. No primeiro campeonato da história da Fórmula 1, Fangio foi contratado pela Alfa Romeo, e apesar de ser o piloto mais rápido do ano, sofreu com problemas de confiabilidade e foi vencido pelo companheiro de equipe, Giuseppe Farina. Nessa época, Fangio se envolveu num acidente em rodovia quando foi forçado a desviar de um caminhão. O carro, o Lancia Aurélia GT, capotou duas vezes e jogou o argentino para fora. Felizmente, Fangio teve apenas ferimentos nos cotovelos. No ano seguinte, o argentino se sagrou campeão mundial na última corrida da temporada no circuito de rua na Espanha. Em 1952, a Fórmula 1 passou a usar especificações da F2 e a Alfa Romeo acabou não participando do campeonato. Fangio ficou sem carro até junho, quando guiou um BRM V16. Curioso é que o argentino concordou em participar de outra corrida que não valia para o campeonato pela Maserati em Monza, mas perdeu o voo. Então, decidiu pegar seu carro e sair de Lyon já pela noite. Passou pelos Alpes, que ainda não tinham estradas pavimentadas, e chegou em Monza às 14 horas. A largada aconteceria 30 minutos depois e Fangio entrou no carro, largou do fim do grid, mas como estava muito cansado, perdeu o controle, bateu e foi arremessado. Foi levado a Milão com múltiplos ferimentos, incluindo no pescoço. Passou o resto do ano se recuperando na Argentina. Nino Farina venceu a corrida em Monza, passou no hospital e deu de presente os louros para Fangio. Em 1953, pela Maserati, Fangio venceu em Monza após oferecer 10% de sua comissão pela vitória aos mecânicos, caso eles conseguissem resolver os problemas com vibração em seu carro. Em 1954, começou a temporada pela Maserati, até a Mercedes-Benz entrar na competição no meio. Ele venceu as corridas de Buenos Aires e Spa com a Maserati, e em sua primeira corrida com a Mercedes, ganhou o grande prêmio da França. Fangio venceu 6 das 8 corridas que valiam pontos no campeonato, levando o bicampeonato mundial. Em 1955, Fangio começou um programa de treinamento para melhorar seu preparo físico, pois seus rivais eram bem mais jovens. Um exemplo de quem estava no caminho certo foi o grande prêmio da Argentina, onde um calor de 40 graus Celsius, levando a pista a temperatura de 57 graus Celsius, destruiu o corpo de vários competidores. Fangio chegou a ter queimaduras na perna após o chassi esquentar demais. Para você ter ideia, ele levou 3 meses para se recuperar. Em 1955, Fangio foi tricampeão, mas quase se envolveu em um dos acidentes mais trágicos da história do automobilismo em Le Mans. Por causa do acontecido, a Mercedes decidiu retirar seus carros de todas as competições automobilísticas. Dessa forma, Fangio não participaria mais da clássica corrida de turismo. Várias corridas da Fórmula 1 também foram canceladas, menos na Grã-Bretanha e Itália, já que os circuitos nestes países eram modernos e tinham todos os requisitos de segurança. Em 1956, Fangio fechou com a Ferrari e foi tetracampeão mundial. Apesar do título, Fangio e Enzo Ferrari não se davam muito bem. Curioso é que nesta época, os pilotos de uma mesma equipe podiam compartilhar carros. E Peter Collins, que também lutava pelo título, cedeu seu assento para o argentino faltando 15 voltas para o final na última corrida da temporada. Os dois compartilharam 6 pontos e Fangio foi tetra. Em 1957, Fangio retornou para a Maserati, que ainda corria com o icônico 250F, que o argentino usava em 1954. Começou ganhando as três primeiras corridas da temporada na Argentina, Mônaco e França. Na Alemanha, em Urbergring, Fangio liderava com tranquilidade quando parou para trocar seus pneus e reabastecer. A parada foi tão catastrófica que o argentino, que tinha 30 segundos de vantagem para o líder, caiu para terceiro com 50 segundos de desvantagem da liderança. Fangio começou a guiar como um louco e chegou a andar 11 segundos por volta mais rápido do que Mike Hawthorne. E ultrapassou os dois carros da Ferrari, vencendo com 3 segundos de vantagem. Dessa forma, Fangio tornava-se pentacampeão mundial de Fórmula 1. Essa pilotagem é considerada por muitos como a mais incrível da história da categoria. Curiosamente, também seria a última do argentino. Em 1958, aconteceu uma prova não oficial da Fórmula 1 em Cuba. Fangio tinha vencido a edição anterior em 1957 e tinha os tempos mais rápidos nos treinos de 1958. No dia 23 de fevereiro, dois homens armados invadiram o hotel e sequestraram Fangio. A ideia dos sequestradores era ganhar publicidade para sua causa. A corrida aconteceu, mesmo sem o argentino. Fangio passou por três casas diferentes e os sequestradores deixaram-o ouvir pelo rádio e depois assistir a corrida pela TV. Na terceira casa, teve um quarto próprio e tornou-se amigo dos sequestradores após aceitar o motivo do sequestro. Depois de 29 horas, o piloto foi liberado. Após a série de campeonatos seguidos, Fangio se aposentou ao final de 1958, depois do GP da França. O respeito pelo argentino era tão grande que o líder da prova, Mike Hawthorne, tinha colocado uma volta nele, mas tirou o pé totalmente para que Fangio pudesse completar todas as 50 voltas de sua última corrida. Fangio foi conhecido também por vencer provas com a menor velocidade possível para preservar equipamento. Afinal, os carros da época não tinham tanta confiabilidade. Ele venceu 24 corridas, duas delas compartilhando carros com outros pilotos. De 52 que participou. Uma porcentagem de 46,15% de sucesso. A melhor da história da Fórmula 1. O seu recorde de 5 títulos mundiais permaneceu intacto por 45 anos, até o alemão Michael Schumacher quebrá-lo em 2003. Schumacher disse após a conquista, O Fangio está num nível muito maior do qual eu me vejo. Tenho muito respeito pelo quem o conquistou. Quando Hamilton alcançou a marca de Fangio, disse que o argentino era o padrinho do esporte. Após se aposentar, comprou a concessão da Mercedes-Benz na Argentina, tornando-se presidente em 1974 e presidente honorário vitalício em 1987. O museu em seu nome foi aberto em Balcárcea em 1986. Fangio foi introduzido no hall da fama do automobilismo mundial em 1990. Em 1994, uma lei argentina proibiu licenças de motoristas para quem tinha mais de 80 anos, o que incluía Fangio. O ex-piloto então desafiou os burocratas a guiarem de Buenos Aires a Mar del Plata, 400 quilômetros e menos de duas horas numa corrida com ele. Dessa forma, Fangio permaneceu com sua licença. Em 1990, encontrou Ayrton Senna, que era declarado seu fã. Abre aspas. O que ele fez em sua época foi um exemplo de profissionalismo, de coragem, de estilo e de como ser um bom homem. Todo ano alguém ganha o campeonato, mas nem sempre pode ser considerado um campeão mundial. Acho que o Fangio é um exemplo do que é um verdadeiro campeão. Fecha aspas. Ayrton Senna. Fangio morreu em 1995, aos 84 anos, após fália nos rins e pneumonia. Foi sepultado em sua cidade natal em Balcarce. Em 2015, Oscar Cátia Espinosa foi até o tribunal alegando ser filho de Fangio após o piloto ter um relacionamento com sua mãe, Andrea Berrué. Após exumação do corpo, foi confirmado que Espinosa era seu filho. O outro filho de Fangio é Rubem Vázquez. Juan Manuel Fangio ficou na Fórmula 1 de 1950 a 1958. Passou e foi campeão por Alfa Romeo, Maserati, Mercedes e Ferrari. Participou de 52 corridas, teve 51 largadas, 5 títulos mundiais, 24 vitórias, 35 pódios, 29 pontos posições e 23 voltas mais rápidas.